Ralequinha de hoje é sobre o BOOMI pessoas! O BOOMI funciona para ser um sistema amigável que busca de maneira orgânica seguidores no Instagram que sejam interessantes para o seu negócio. Você entra no BOOMI e define qual público que você quer através de localização, perfil de referência, hashtag que deseja e o BOOMI busca todos esses seguidores ativos para você. Olha que coisa linda! E temos desconto para amarelocas de plantão. Então vou deixar todos os links aqui embaixo para você começar agora a otimizar o seu Instagram. Voltamos Moda Fala!